E tem aquele que é ocioso, aquele hardware que fica quase que parado, 10% do CPU a semana toda. As áreas onde a gente tem esse tipo de problema são as três principais, o gerenciamento dos dados, o armazenamento, a área de data mining também, cada vez mais requisitos, mais desafios, e a integração, integração entre sistemas, integração entre aplicações. Então, em vista desses desafios que a gente olhou agora, por que utilizar o SQL Server? Qual é a razão da gente utilizar o SQL Server? Bem, ele é um produto que tem uma disponibilidade cada vez mais aprimorada, hoje se diz 6-9s, ou 6-9s, ou seja, quase não cai. A gente pode configurar a estrutura de uma maneira que ela não cai sempre no ar. Mas seguro, de 2000 até 2009, não se lançou um patch de segurança para o SQL Server. Não foi lançado nenhum patch de segurança para o SQL Server. Já os concorrentes tiveram um número mais significativo. Se eu for computar nos últimos 11 anos, uma SQL, duas vezes a diferença. Oracle, seis vezes. É uma diferença considerável. Performance. Muito se dizia, né? O SQL Server não tem envergadura para segurar o ambiente corporativo. O SQL Server não tem envergadura para segurar o ambiente de sapo. Só que a gente tem links, a gente tem estudos. Por exemplo, dos top 10 TPC de performance, 10 são de SQL Server. 10 servidores rodando SQL Server e o índice 2008 estão entre os 10 melhores que o TPC. Então, é um produto que está muito maduro, um produto que já tem mais de 10 anos, uma arquitetura muito parecida, e que vem progredindo em uma ascendente. A gente vai passar depois os links para vocês, nas apresentações, para vocês pegarem esses números aí. Ok? Essa imagem aqui, ela mostra que o SQL Server, ela não é, não é exclusivo da área de TI, do data center. Na verdade, ela roda em todos os lugares da infraestrutura. Roda na missão crítica, pode rodar nos desktops, e agora, como foi falado de manhã, intensamente, vai rodar na nuvem também. Ok? Todos esses benefícios que a gente está vendo aqui, segurança, está pronto para rodar na nuvem, acessar a nuvem, vem da maturidade que o produto vem desenvolvendo nesses últimos anos. Eu vou mostrar algumas funcionalidades que estão presentes já no SQN Server 2008, depois do 2008 R2. Algumas vocês já devem conhecer, outras vocês têm e talvez não usem. Então, a gente vai ver alguns cenários de aonde a gente vai utilizar essa funcionalidade e onde é que a gente tem ganho. O overview geral é esse aqui. Por exemplo, segurança. Qual é o problema que a gente tem em segurança hoje? A administração é um problema da segurança. Quem é que nunca fez um backup? Vamos fazer uma enquete primeiro, né? Quem é o pessoal que trabalha no banco? Levanta a mão, por favor. Pessoal de infra. Bom, quem de vocês nunca fez um backup a pedido do desenvolvedor para rodar um banco que estava numa máquina e teve que jogar para outra e a senha não funcionou? Teve que recriar o usuário e reconceder permissão? Acontece. Acontece. Segurança é um problema de gerenciamento. É um foco no gerenciamento que a gente tem que ter dentro do SQXM. Outra coisa que pode acontecer. Os meus dados são acessados por alguém que eu não quero. Um hacker. Um funcionário de contato. Ou eu perco a fita onde está o backup do banco. E agora? Como é que fica? Quem vai ler a informação? O que vão fazer com essa informação? A parte dos seguranças do SQXM está bem robusta. A gente tem a parte de criptografia transparente de dados. Essa criptografia é o seguinte. A gente tem a base do Windows. Ela vai proteger a nossa instância de SQXM. A gente pode criar chaves, certificados, proteger a instância do banco mestre. E esse banco mestre vai proteger a estrutura do meu banco que tem os meus clientes, que tem os meus negócios. Perdi meu banco. Alguém roubou meu banco. Alguém roubou a fita onde está o backup do meu banco. E agora? Como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho uma em casa. Como a gente tem proteção em camadas e elas são independentes, o conteúdo do banco vai ficar protegido. protegido por um algoritmo padrão de mercado. AES, Triple Ds, por exemplo. E isso aí eu não preciso comprar nada adicionalmente. Não preciso comprar nenhum produto. Isso está presente no Windows. Isso está na nossa infraestrutura. Está no dia a dia do pessoal de infra. Está no dia a dia do pessoal que utiliza o desktop e o Windows 7. Esse protocolo vai proteger o nosso banco de dados. Outra questão que é complicada para o pessoal de infra, normalmente. Auditoria. Como é que eu vou fazer para auditar um acesso a banco de dados? Só para fazer um comparativo. Para auditar os acessos a um file server no Windows. Alguém já tentou fazer e foi fácil? E foi rápido? Você precisa configurar a pasta? Você precisa dizer quem vai acessar? E como é que você vai encontrar isso? Naquele log do Windows que tem milhares de eventos? Bom, no SQL Server, é um anseio muito antigo desde as versões anteriores. Foi implementada uma auditoria avançada. E a gente faz uma maneira muito fácil. São três passos. Eu digo como eu vou auditar. Depois eu digo o que eu vou auditar. quem eu vou auditar. Habilito e simplesmente vou ver os resultados. Eu tenho uma demonstração disso aqui. Onde a gente vai criar esses objetos de auditoria. Aí vocês vão ver como é simples. Bom, eu vou pedir ajuda agora para os universitários. João, por favor. Vem que agora essa praia é contigo. Vamos pedir o auxílio aqui do João para ser os braços do Marcelo enquanto ele faz a demonstração ali. Dá uma mão para mim, João. A gente vai abrir a console de gerenciamento do SQL Server. E lá a gente vai criar um objeto de auditoria. Auditoria é o local que eu quero gravar. O local onde eu vou enxergar essas informações. Bom, o João vai criar para mim uma auditoria nova. E nessa auditoria a gente vai colocar um nome. Eu posso auditar várias coisas. Posso ligar e desabilitar de forma independente. Então eu vou escolher o que eu quero. A primeira coisa que eu vou colocar é o local. Eu gosto de colocar, por exemplo, em arquivo. O pessoal de infra gosta de colocar no log do Windows. Então é bem flexível. bem flexível para enxergar. Vou escolher uma pasta para jogar esses dados. Por exemplo, pasta TEMP, pasta Audit. E vou proteger essa pasta para ninguém acessar. Eu posso, para atender requisitos de segurança, também dizer o seguinte. Se a minha auditoria falhar, eu vou desligar a máquina. Ou vou desligar o serviço. Porque se o serviço tem um requisito de segurança, se tu não puder auditar, tu não pode deixar rodando. Então a gente vai salvar essa auditoria aqui. E agora a gente vai dizer o que a gente quer auditar. Vamos auditar a criação de banco. A gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma especificação de auditoria. E essa especificação vai jogar os dados para aquele local que eu especifiquei internamente. Nas ações, eu tenho uma série de itens que eu posso auditar. Olha só o que a gente tem. Posso auditar backup e restore. Posso auditar quando alguém alterar o login. Quando alguém tirar um usuário de grupo, colocar um usuário no grupo, receber uma permissão, mudar uma configuração da máquina e segue. A gente vai auditar aqui as opções de database, de criação de database. Tanta opção de auditoria que se perde para achar alguma específica por aí. Essas questões de auditoria são importantes não só no banco de dados, mas esses novos recursos do SQL permitem alguns cenários, atender conformidades específicas, alguma dependência do negócio, alguma questão legal relacionada ao ramo de atuação. Achamos aqui, Rodrigo. Achamos. Então lá foi operação de grupo, operação de grupo, operação de grupo de database. A gente vai monitorar aqui criação de banco. Outra que a gente poderia colocar é falha de login, ou uso de login, a gente poderia colocar. Mas só para finalizar, para não ficar tão muito extenso, a gente vai habilitar as duas agora, a especificação e a auditoria. Marcelo, aproveitando duas questões interessantes. Primeiro, que talvez muita gente de infra não notou, mas o caminho natural do cara de infra é a gerenciar banco de dados. Porque o desenvolvedor vai desenvolver entregar o produto e quem é que vai dar manutenção. Então, em grandes empresas nós temos o cara dedicado que é o DBA. Em pequenas empresas, quem é que faz o gerenciamento disso é o cara de infra. Algumas empresas estão crescendo tanto essa questão de infra para banco de dados que o cara criou um negócio e está bombando. Uma outra coisa, se as coisas vão tudo para a nuvem, a infra vai ficar cada vez com menos serviço? Não, ele vai pegar outros serviços e um dos serviços é a gerenciamento do banco de dados. Eu olho para isso aqui e faz mais de 25 anos que eu trabalho com banco de dados e é fantástico de ver que eu posso fazer uma auditoria. Por exemplo, eu quero saber quem está mexendo em direitos. Por exemplo, eu tenho na Sistema várias pessoas que mexem em infra. Se um cara é safo, ele leva meu banco embora. ele restaura em um outro lugar, ele tira a cópia, ele vende, etc., se é de má fé. Eu preciso controlar isso. Talvez eu não consiga nem deixar ele levar com esses recursos novos de criptografia. Agora, por outro lado, eu consigo identificar que alguém está alterando, que alguém está dando permissão. Por exemplo, o RH tem direitos a colocar pessoas nos grupos. todos os grupos que ele mexer na parte de banco de dados, eu sou alarmado e eu vou vendo. Opa! Como é que colocou no grupo quem é que não é gerente? Então, quer dizer, isso, eu sempre dizia à Gianni, isso é banco de dados, banco de dados é infraestrutura. E muitas vezes as pessoas de infraestrutura não viram que isso é a rotina deles. E não precisa saber programar. nós estamos fazendo, falando de operação. Na nuvem não vai mudar nada. E aí que está, pessoal, vai crescer mais e mais e mais o serviço quando estiver na nuvem na parte operacional interna. Eu quero levar de uma nuvem para outra, eu quero criar um novo banco, eu quero restaura os dados do passado. Chega uma fiscalização e diz, eu quero os dados dos últimos cinco anos. Quem é que vai fazer isso? É o cara de infra, mas está na nuvem. e é banco. Então, só para dar um apelo das possibilidades, das oportunidades do banco. Outra coisa, fazer curso de SQL, eu ministrei uns 15 anos curso de SQL, não é programação, é manipulação. Tanto que era o que dizia instalação, um curso e outro, manutenção. e muitas vezes ia falando para o pessoal das universidades e tudo, e eu disse assim, olha, cada vez mais a DBA vai ter os super DBAs que vão ser das grandes soluções e empresas e vai ter o pessoal de infra que vai ter que pegar isso porque quem desenvolve está naquele projeto enquanto tem desenvolvimento e depois quem é que vai dar suporte. então só para mostrar as possibilidades que tem. O que a gente está talvez mostrando hoje é coisas avançadas para quem já é DBA, etc. Mas a gente pode, coloca no Twitter ou manda um e-mail, a gente pode fazer um seminário ou um curso ou uma palestra para quem quer entrar nesse mercado de banco de dados e de infraestrutura. Só para complementar aqui, então chegou uma pergunta, pode-se jogar essa auditoria em tabela, jogar todas essas informações de auditoria em uma tabela no banco de dados. E aí, Marcelo? Não. Em princípio, auditoria é um negócio separado, não se mistura com o banco, é um conceito diferente. Assim como tu audita os teus arquivos, os acessos aos arquivos e tu salva no log do Windows, a auditoria fica separada. O que tu pode fazer é depois analisar, jogar para ir numa tabela e aí sim. A Amazon é automática. Pode automatizar, mas não é automática. Seguindo com a apresentação, o João criou para mim um database zeradinho aqui e vocês devem ter percebido que apareceu alguma coisa na auditoria. Eu posso clicar no botão direito na Audit do SQL 2008 e pedir para ver o log. O que vai aparecer nesse log? Os eventos que eu mandei serem capturados e embaixo eu vou ter os detalhes. Nesse caso aqui eu tenho o nome da pessoa, o nome do usuário que faz a conexão, em qual hora, qual o ID da conexão do banco, qual a ação, para onde jogou, quais as informações que eu tenho em XML dessa ação. Isso aqui depois eu posso capturar utilizando métodos do próprio SQL. O SQL Server trata com XML nativamente. Não precisa ter um programa de terceiros ou desenvolver alguma coisa em .NET. Eu extraio direto de XML do banco de dados. E aí, de acordo com a necessidade que eu tenho eu posso habilitar também para banco. O que a gente fez aqui foi para servidor. São eventos de nível de servidor. Eu posso mandar auditar em nível de tabela. Quero saber o que um usuário meu está fazendo em determinada tabela. Se ele está deletando registros ou modificando. Marcelo, uma questão que o pessoal sempre quer. A auditoria tu faz antes. Eu estou em 21 anos aí na área às vezes chega lá um cliente e diz Giane, fala tudo o que aquele funcionário fez. E aí, tem como? Tem desde que tu habilita antes a auditoria. Então, geralmente o cara foi lá deletou, moveu, roubou. Então, nós temos que trabalhar antes e não depois. E hoje, o formato de auditoria que o Windows tem direto de habilitar a pasta e etc., isso não é amigável e também gera um monstro de relatórios. Então, geralmente, tu quer saber quem é que alterou essa planilha do Excel. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Alguém já teve essa situação na vida? Alteraram a planilha do Excel. Quem foi? Na época lá da novela, 15, 20 anos atrás, tu tinha o Alner, quem criou, quem alterou, quem modificou. Nessa parte, entendeu? A parte da Microsoft, agora ela está evoluindo mais ainda e indo para a parte de banco. E outra, a médio prazo, sistema de arquivo morre. A médio prazo, tudo vai para dentro de banco. Banco de dados vira uma nova abordagem de sistema de arquivo. Esse é o recado que eu tenho pensando para quem vem de infra. Pegando esse teu grande chujinho que o Ney conversou, o DBA é aquele cara que está na fronteira. O cara está na fronteira entre o desenvolvedor que faz alguma coisa, desenvolve, produz, te entrega. Aí ele tem que manter tem que dar suporte para aquele aplicativo e, enfim, tratar com o pessoal da infra, que é um pessoal que está acostumado com o serviço, com o servidor, e não com o desenvolvimento. E agora tem uma terceira frente, uma terceira frente que ele tem que saber qual é o negócio da empresa. Ele tem que saber qual é a funcionalidade legal que a gente tem na SQCB 2008 e que vai servir para o negócio. Se segurança é importante para o negócio, auditoria, se performance é um negócio importante para tirar nota, para vender, ele tem que saber qual a funcionalidade que ele vai utilizar no produto para habilitar essa melhora no negócio da empresa. Outra funcionalidade, continuando, já está presente no SQCB 2008, não só no R2, é a compressão de backup. Por que compressão de backup? Porque cada vez mais os bancos crescem rapidamente. Não é difícil encontrar um banco que cresça um giga em uma semana no sistema de RP. É muito fácil de encontrar. A gente pode habilitar, não vem habilitado por padrão, a compressão, e o resultado que a gente tem é bem interessante. Aqui tem o comparativo que eu fiz essa semana no banco pequeno, 200 MB. o tamanho do banco que ficava entre 160 e 180 MB, que era o tamanho do backup gerado, ficou em 40 MB. Tempo. O tempo diminuiu quase três vezes. Uma velocidade três vezes maior de execução desse backup. Então, se eu tenho uma janela pequena, tenho pouco tempo para fazer o backup, vou habilitar essa compressão para atingir o que a empresa está precisando, que é manter os dados seguros. Marcelo, olha só uma coisa assim, para quem não é de banco infra, existe ESP Configuring, que é um comando de linha, olha só para aumentar esse desempenho, não é aqui só para tirar as duas imagens, olha só para aumentar esse desempenho, eu só tenho que fazer aquela última linha. E é legal ver o pessoal nosso que suporte, vai no cliente, dá esse comando, o cara faz uma análise, o Marcelo, o pessoal, faz uma análise, detecta que poderia aumentar, ele dá esse comando e o cara diz, o que é que tu fez? E isso, pergunto para vocês, isso aí é coisa de desenvolvedor, de banco de dados? Não, isso é infra. Isso é o cara de suporte, da equipe do Gianni que vai lá e resolveu as coisas, então ele tem que conhecer, por isso que nós criamos uma célula dentro da área de serviço, que é o cara de banco de dados, suporte ao banco, que é o TANM, ok? Vamos adiante então, vamos falar de algumas outras funcionalidades um pouquinho mais rápido, essa aqui é uma coisa que era pedida pelo DBA, a opção de armazenamento File Stream, tu vai guardar foto no banco, PDF, Doc, Word, Excel, certo? Quando tu coloca dentro do banco, fica lento, fica pesado, File Stream, integra o teu banco com o sistema de arquivos, NTFS, então tu salva através da interface do banco, ele grava localmente numa pasta e ele gerencia essa pasta, eu não tenho nem acesso, quando eu for pedir um arquivo, um Word, que tem a minha norma, uma foto, um vídeo, o banco me entrega, backup disso aí, sincronizado com o backup do banco também, essa que é a grande jogada, e performance, nem se fala, nem se fala em performance. Eu vou aproveitar o gancho aqui rapidinho só e puxar o SharePoint de novo, esse recurso do SQL Server 2008, o SharePoint também faz uso para as bibliotecas de arquivos, então nas versões anteriores era um problema, porque quando eu botava um arquivo dentro do SharePoint, ele ia para dentro do banco de dados, e agora o arquivo fica no servidor de arquivos, no HD normal, e existe a referência do arquivo dentro do banco. Sabe por que isso, pessoal? Quem que você sabe o que é JPEG? É um arquivo de imagem, não é? Comprimido. Quando você pega e abre ele, ele aumenta no mínimo 90%. Ele estende. Só que se tu pegar um JPEG e salvar no banco de dados, ele salva como o BNP. Então sempre a regra no passado era não se salva a imagem comprimida dentro do banco de dados. Explodiu o banco de dados. Daí o que se fazia? Salvava em termos de arquivos e colocava o link. Só que daí tu perdia o controle disso, porque uma pessoa que tivesse acesso ao file system ia lá e alterava a imagem, etc, e tudo, então tu tinha que fazer um monte de coisa, garantir check-sum, etc, várias pessoas que trabalharam com isso. Agora mudou. Eu consigo trabalhar isso, independente se o banco processa ou não essa compressão e usar como o file system.